Muratão, eu sou catarinense, eu sou chapecoense, eu sou chapecoense Sou campeão, sou o melhor, sou campeão, sou o melhor Chapecoense, tu és sempre campeão, chapecoense, melhor da região Chapecoense, tu és sempre o melhor Chapecoense, 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 o nosso campeão Chapecoense, o nosso campeão Chapecoense, o nosso campeão E agora a Arena é só alegria Bruno Rangel, o maior artilheiro da Série B 31 gols, estou aqui com o Lucimar Popular risada, feliz da vida também com mais um gol do Bruno Rangel Foi de pênalti, mas a felicidade é tamanha De qualquer jeito, gol não interessa, é gol, vamos comemorar 31 gols por artilheiros, tá? Legal Vem mais? Vem mais, segundo tempo, vamos ganhar do Palmeiras Vai prendê-lo, vem com o time completo Esse último jogo do Verdão na Série B Já uma palhinha de Série A jogando contra o Palmeiras E ano que vem vem Corinthians, vem Flamengo Aqui na Arena, todo mundo vai morrer Vai ser só emoção, amanhã é o fim do campeonato Só jogão, vai ser só alegria, não adianta Tá certo, esse Lucimar Popular risada aqui na arquibancada Fazendo a festa com a torcida mais apaixonada do Oeste Catarinense Fazendo o perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Volta ou eu sou verde que se expande Entre os estados, tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre um vencedor E a torcida continua feliz da vida O pessoal do consulado de Palmitinho está aqui Também conferindo na Arena Condá Essa vitória parcial de 1 a 0 do Verdão Eu vou falar com a Ivânia Ela que é a esposa do consulado de Palmitinho Do pessoal do Verdão Ivânia, feliz da vida Mais uma atuação legal da Chapecoense Igual do Bruno Rangel Feliz, orgulhosa Bruno Rangel Bruno Rangel Palmitos 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 com o Verdão na Série A em 2014 Tá aí Pessoal feliz da vida O pessoal de Palmitos também conferindo Sendo feliz da vida Aqui na Arena Condá Conferindo essa vitória Como eu falei, parcial Segundo tempo tem mais Com certeza O que é o pessoal do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor do Senhor? Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem dúvida, é um passo gigantesco, você não tem ideia, eu também não tenho, porque a gente só vê depois que acontece o tamanho da importância dessa conquista. O Chapecó já é conhecido no mundo inteiro pela sua produção, pela capacidade do seu trabalho, mas agora pelo esporte. E o esporte divulga como nada, nada é igual ao esporte. Então, em todos os lugares do mundo, as pessoas vão acompanhar, como sempre fizeram, o campeonato brasileiro. E agora está lá o Chapecoense na Série A, né? Então, é o nosso estado que fica destacado e eu estou na expectativa, o Figueirense está ganhando, né? E que o Criciúma confirme amanhã e nós possamos ter realmente a maior representação que já tivemos. Mas parabéns ao Chapecoense. Isso vai significar também um orçamento extra para os clubes, isso se falando em cotas televisivas, caso os três clubes de Santa Catarina consigam estar na primeira divisão do ano que vem. É, hoje a maior remuneração de um time de futebol é a cobertura da televisão, porque a televisão paga mais do que a renda, mais do que a publicidade que você consegue colocar na camisa. Então, vai para um outro nível, né? Vai para um outro estágio. Isso permite trazer mais jogadores, ter uma independência financeira. Aliás, é uma coisa necessária para poder estar na Série A, né? Eu observava que antes o senhor estava acompanhado do prefeito José Caramori, no meio da galera, sentindo o calor humano e torcendo junto para a Chapecoense. Isso é muito bom, rapaz. Faz um bem danado para a gente. Eu venho do meio do esporte e fazia tempo que eu não podia ir no estádio. Não dá tempo nunca, mas hoje para mim foi um dia de alegria, de relembrar o passado, né? Você sabe que eu joguei futebol de salão há muitos anos e sempre gostei e gosto, né? Mas a gente fica mais à distância e hoje pode ser ao vivo o presente. É muito bom. Tá certo. Por enquanto, um a zero. Placar do jogo. Continua um a zero, vem mais. O que o senhor acha? Não, vai ganhar. Eu estou seguro disso. Agora, o time do Palmeiras é um belo time. Não dá para brincar, não. O jogo foi bem igual. Tá certo. Esse é o nosso governador, Raimundo Colombo, participando da TV Sul Brasil. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Um abraço. Tudo bom. Tá certo. Essa participação, mais uma vez, então, do nosso governador, Raimundo Colombo, aqui na TV Sul Brasil, para o TV Sul Brasil Esportes, nessa vitória parcial da Chape. 1 a 0. 1 a 0. Está aqui conferindo essa vitória parcial da Chape, já na Série A. Essa é uma palinha da Série A. Feliz da vida, né, seu... É, com certeza, né. Hoje é um grande evento desse aí, com mais de 10 mil pessoas no estádio, né, na nossa arena. E é um prestígio grande já é a Série A. Porque eu acho que a Chapecoense está aí, vai entrar, vai entrar com tudo. É que nem se colocou hoje. Eu vim com meus filhos, né, inclusive 5 anos, gêmeos. E aí a gente está aí. Muito agradecido. Eu acho que a Chapecoense está dando um presente no final de ano. 1 a 0 para nós aqui. Ok. Você disse que é filho de Chapecoense. Seus filhos aqui, todo mundo de origem Chapecoense. O orgulho é ainda maior. É, com certeza. Porque aqui onde a gente está agora fazendo essa gravação aqui, era um matão, né. Então a gente tem uma... Não é muito velho, mas tem uma idade aí que conheceu bem, nasci, me criei nessa terra. Que é com muito orgulho de ser Chapecoense. Ok. Palpite para o jogo. Por enquanto 1 a 0. Gol do maior artilheiro da Série B, o Bruno Rangel. Continua 1 a 0. A Chape faz mais. Como é que vai ser? É, 3 a 1, né. Meu palpite é 3 a 1. Gol de quem? Olha, agora o Chapecoense aí, eu acho que o Atos deve fazer mais um gol aí. E aí na sequência o próximo aí se divide entre eles aí. Tá certo. Esse é o Luiz Antônio. Obrigado, hein, Luiz. Obrigado, obrigado. Bom trabalho para vocês. Luiz Antônio participando também da TV Sul Brasil Esportes. Torcendo 3 a 1 é o palpite dele, hein. E olha só, primeira presença feminina hoje no TV Sul Brasil Esportes. A Bruna aqui também está conferindo essa vitória parcial da Chapecoense por 1 a 0. Vem mais gols aí, Bruna? Eu acho que sim. Eu acredito aí que pode sair mais um gol da Chapecoense. Vem sempre ao estádio? Sempre. Sempre conferindo de perto o Verdão? Sim, com certeza. Torcedor aí de carteirinha. E a expectativa para o ano que vem? Série A hoje, uma palinha de Série A jogando contra o Palmeiras. A emoção vai aumentar, com certeza. Com certeza. Grandes times, né, vindo disputar aqui em casa vai ser uma emoção muito grande. Tá certo. Palpite para o jogo, Bruna. Por enquanto 1 a 0. Eu acho que pode rolar um 2 a 1, hein. 2 a 1. É. Bruno Rangel e mais quem? Ai, eu acho que pode ser outro do Bruno Rangel, que ele é craque. Tá certo. Essa é a Bruna, então, participando com a gente. Obrigado, hein, Bruna. Obrigada. Valeu. Participando com a gente aqui na TV Sul Brasil Esportes, presença feminina também aqui no estádio. Muito bem, segundo tempo rolando. Já passamos a metade do segundo tempo. Só aqui com o Paulinho do São Cristóvão, um dos torcedores ilustres da Chapecoense, conferindo esse que tem um pessoal que chama de jogo festivo. Mas é sempre bom, mesmo que seja um jogo festivo, a Chape já está na Série A, o Palmeiras também. Mas é sempre bom ganhar de um time como o Palmeiras, não é, Paulinho? Ah, sim. Sempre é bom ganhar do Palmeiras, inclusive aqui em Chapecó, para eles conhecerem Chapecó mais do que já estão conhecendo. Inclusive, aqui é um lugar bom de morar, de conviver. Fora o esporte, tem outras atrações aqui também. É para eles ficarem sabendo com quem eles estão lidando, por exemplo, para o ano que vem, pois vão retornar para cá. Sério, eles não queriam. Hoje vieram com um time misto, mas não tem que vir com um time misto lá, porque vale pontos para a Série A, né? Se nós vamos voltar para a segunda, esses malas verdes lá, bicho, de São Paulo. Aqui quem manda é Chapecó, esse bicho, não tem. Por enquanto, 1x0. Aposta em mais gols? Não, não. Eu apostei em 3x1, acho que 1x0 está de bom tamanho. De bom tamanho? Está de bom tamanho. Está certo. Esse é o Paulinho do São Cristóvão, dos torcedores ilustres da Chapecoense, participando com a gente aqui na TV Sul Brasil Esportes. Fim de papo. Fechou. 1x0 para o Verdão em cima do Palmeiras, gol de Bruno Rangel, o maior artilheiro da Série B de todos os tempos. Sim, dever cumprido. Um ano que não vai sair da memória do torcedor chapecoense. Chapecoense que veio da D, passou pela C rapidamente, P e agora sim. A partir do ano que vem, o Verdão do Oeste, o Índio do Oeste, está na Série A. Uma campanha memorável, enchendo de orgulho todos os chapecoenses e, por que não, todo o estado de Santa Catarina. Tá ali, Verdão. Solta o grito, quero ver, chapecoense, eu sou. Eô, 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 eô. Mais uma vez, como o auditivo do Verdão eu vou. Eô, 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 eô. Solta o grito, quero ver, chapecoense, eu sou. Eô, 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 eô. Mais uma vez, como o auditivo do Verdão eu vou. Defesa que ninguém passa É dentro de campo que mostramos nossa raça Nivaldo, Rafael Lima, Fabiano e Neném Os xerifes do oeste que comandam nosso trem O ataque enlouquece a mata O Fabinho Alves, o Atos e o Grau Mete a prola pra dentro, vem abaixo a geral A torcida impulsiona o perdão Fata Arena, o Caldeirão São 40 anos de glória, suor e paixão E-oh, 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 e-oh Solta o grito, quero ver, chapecorrente eu sou E-oh, 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 e-oh Mais uma vez vou, voa o título, perdão eu vou E-oh, 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 e-oh Solta o grito, quero ver, chapecorrente eu sou E-oh, 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 e-oh Mais uma vez vou, voa o título, perdão eu vou E-oh, 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 e-oh Solta o grito, quero ver, chapecorrente eu sou E-oh, 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 e-oh Mais uma vez vou, voa o título, perdão eu vou E-oh, 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 e-oh E-oh, e-oh, e-oh E-oh, 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 e-oh E-oh, 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 e-oh-